Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que com certeza vai te ajudar a organizar muitas coisas aí pela sua casa Eu gravei esse vídeo na loja Armarinhos Fernando, ele tá muito legal, tá bem completinho Eu mostrei, gente, muitos organizadores pra vocês Tanto organizadores com tampa, sem tampa, bandeja, organizadores de acrílico, de plástico Gaveteirinhos de plástico também de vários tamanhos, vários preços, várias marcas Tenho certeza que vocês vão adorar E esse vídeo não é só pra quem quer organizar a sua casa, é pra quem quer revender também, tá bom? Quem tem uma lojinha online, uma loja de utilidades domésticas, de organização, de coisinhas legais Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então se você conhece algum amigo que precisa daquela organizada na casa Já manda esse vídeo pra ela, pega a pipoca e bora assistir Eu já vou começar mostrando pra vocês esses organizadores de acrílico, a coisa mais linda Olha só, ele é como se fosse uma gaveta, bem grandona E aqui pela imagem vocês conseguem ver, ó, que dá pra guardar bastante coisa Tá saindo no valor de R$33,90 Ele tem o tamanho de R$25,25 por R$17,00 Esse aqui é um organizador de facas, eu achei o máximo, ele também é acrílico, bem bonito Esse aqui, ele tá saindo por R$29,90 Esse aqui é um organizador com divisórias, aqui vem sugestão, né, de como que você pode utilizar Ele tem as divisões E ele tá saindo por R$29,90 Essa aqui é uma opção menor Você pode usar tanto pra organizar sua geladeira, itens de skin care, sua dispensa, tá? Ele tem uma divisória ali no meio E aqui tem as sugestões de como você pode usar E tá saindo por R$15,90 Esse aqui, olha, eu achei o máximo Isso aqui dá pra guardar bastante coisa Tanto na geladeira, quanto skin care, quanto material de escola, brinquedos Eu achei isso aqui sensacional Olha, ele é chamado de organizador com alça Tem várias sugestões de uso E tá saindo por R$48,90 O tamanho dele é R$35,00 por R$25,00 por R$20,00, tá? Ele é bem grande Esse organizador aqui, ele é enorme, gente Inclusive eu tenho em casa, é muito bom pra guardar aquelas miudezas Que a gente nunca sabe onde pôr Esse aqui tá saindo por R$23,50 Tem ali, olha, naquela cor meio rosê No branco, nessa cor palha E no marrom também Esse aqui não tem, falando se é tamanho PMG Mas essa caixa aqui é de R$35,00 por R$25,00 por R$17,00 Olha só, essa aqui é a versão menorzinha Daquela grandona que eu mostrei pra vocês E elas vêm com tampa, tá? Ó E tem nessas cores aqui disponíveis Na mesma da grande E tá saindo por R$12,90 E essa aqui, olha, ela é no tamanho Eu ganho R$24,00 por R$17,00 por R$12,00 Essas caixas aqui, olha, elas são lindas Bem bonitas Também vem com tampa Não vou conseguir pegar pra mostrar pra vocês Porque tá muito alta Elas são muito grandes Tá saindo por R$47,50 Essa aqui que é a maior E tem nessa aqui que ela é um pouco mais baixa, né? Se vocês compararem a altura de uma com a outra E essa aqui tá saindo por R$36,90 E tem nessas opções de cores Olha, essa caixinha organizadora aqui Pequenininha, que gracinha Pra organizar coisas menores, né? Ó, tem a tampinha Tá saindo por R$8,50 Tem nessa cor rosê, branco Verde, azul marinho Essa cestinha aqui, olha Ela vem sem tampa Ela tá saindo por R$8,99 Essa aqui é um pouco maior do que a anterior Olha, ela tá saindo por R$11,50 E ela tem tanto na cor branca Quanto nessa cor aqui também Essa aqui, olha É uma bandejona de respeito, hein? Olha, bem grande Também sem tampa Ela tá por R$15,99 Essa bandejinha aqui, olha Super ajuda na organização Ela tá super baratinha R$2,99 E tem também, olha Na cor verde Olha essa cestinha aqui Ela é sem tampa também, tá? Ela tá saindo por R$8,99 Na cor branca, na marrom No cinza e no rosa Olha esse caixotinho Que coisinha mais fofa É de plástico, tá? E tá saindo por R$14,50 Tem também nesse tom de cinza E tem na versão menorzinha, gente Que eu achei a coisinha mais fofa E ele é empilhável, tá? E quase caiu E olha só Esse aqui, gente Eu não consegui encontrar o preço Mas eu acredito que não seja tão caro Olha a coisinha mais fofa Ai, R$6,50? R$5,50 R$5,50 Olha só Às vezes tem alguns produtos Que é difícil de achar o preço Não tem aqui na plaquinha Mas a moça achou aqui R$5,50 Ele é empilhável Então dá pra você Colocar essas coisinhas E empilhar Como mostra aqui Olha na sugestão Olha essa caixinha aqui Fofinha Ela é toda rendadinha Olha, ela é de plástico Vem com a tampa Essa aqui tá saindo por R$10,99 Tem na cor preta Tem no marrom No palha E no branquinho Ela é rendadinha Assim tem também Olha, na opção que é maior Ela tá saindo por R$19,90 Também vem com a tampa Essa aqui também Olha, é muito linda Ela é igual aquela ali Que eu tinha mostrado pra vocês Que a tampa dela é beijinha Aí tem assim O corpinho na cor rosa Tem também no azul marinho E no palha E aí a tampa de todas É dessa cor aqui Tá, é muito linda Essa aqui, gente Eu não consigo encontrar o preço Olhei, olhei, olhei Mas não encontrei Esse modelo aqui também Olha, tá muito lindo Ele tá saindo por R$8,30 Olha esse aqui Que maravilhoso Esse tá em cima, gente Eu não consigo mostrar pra vocês Dei um zoom aqui, tá Olha esse verde Que lindo Ele tá por R$9,50 E olha esses aqui Que maravilhosos Ó Ele é um conjuntinho Que você leva Leva quatro Paga três Pera aí E olha só que gracinha Que eles são Estão vazadinhos, né Vem quatro no kitzinho R$13,50 Tem o kit maior também Que ele é assim Que vem quatro peças Sai por R$20,50 E aí se quiser comprar avulso Assim, ó Sai R$4,50 E aí assim No maiorzinho R$6,90 Olha só Esse aqui Ele é rendadinho assim De bolinha Ele tá saindo por R$15,99 Tem opção de cor também, tá Tem assim, olha Que é a bandeja Que vem com dois cestinhos dentro Vem o cestinho No caso PMG Esse kit tá saindo Por R$23,50 Tem nessa cor aqui Que eu particularmente amo No verde, no rosa, no branco Tem assim no preto também Tá E essa aqui, olha É a bandeja unitária Essa aqui é a G Que tá saindo por R$12,50 Tem essas opções de cores aqui Tá, ó E tem essa versãozinha aqui, olha Que é a M Se eu não me engano Tá saindo por R$7,80 E tem essas opções de cores aqui, ó E esse aqui Ele tá saindo por R$10,99 E gente, tem dele maior ainda Olha isso aqui Aqui tem variedade demais Socorro R$18,90 Olha essa cestinha aqui Ela é sem tampa, tá bom Ela tá R$11,90 Tem também na cor preta Tem assim menorzinha, olha Ela é mais estreita Ela tá saindo por R$10,90 Olha essa cestinha aqui Que gracinha Ela é oval, gente Olha que bonitinha Toda rendada, linda R$3,80 Muito barata Ó, tem verde Preto E vermelho Tá, e tem branquinha ali atrás também Olha essa caixa aqui linda, gente Ela é fosca Muito bonita E ela, ó Vem com tampa Nossa, muito bonita, ó Tampa encaixa assim por dentro Sabe? Linda, linda, linda Essa aqui tá R$13,99 Olha esse cestinho Que gracinha Ele é todo rendadinho Olha, muito bonito Tem assim na cor azul E na cor rosa também Então os pastéis R$3,70 Olha essa cestinha aqui Que linda Tem na cor branca Na azul Na verdinha Tá saindo por R$4,30 Essa aqui é igualzinha Só que menorzinha Que bonitinha Essa aqui Ela tá saindo por R$2,90 Tem preta Verde Azuzinha Rosa e branca também Olha, essa aqui Ela é bem grandona Olha, dá pra organizar bastante coisa Fazer tipo uma gavetinha Tá R$5,90 E aí tem dela assim menorzinha Olha, por R$4,20 E elas tem essas opções de cores Olha só o tamanho dessas cestas Enormes Ó, essa aqui Ela tá R$25,99 Essa aqui, olha Tem na cor preta Na cinza Na palha Tá saindo por R$13,90 Olha essas aqui Que gracinha Elas são bem pequenininhas Olha o tamanho da minha mão Tá R$8,90 Tem de várias cores Ó Olha, elas são desse tamanho Vem com tampa Tá Aí tem dela assim Olha, maior Inclusive eu tenho uma dessa aqui Na minha casa branca É bem grandona Tá saindo por R$31,99 Tem assim também no marrom Olha essa aqui Que coisinha mais linda, gente Sim, essa aqui Ela é de cacto Ai, que bonitinha Essa aqui Eu tô tentando achar o preço Eu tô achando Que é esse preço aqui, gente R$4,50 Mas eu não tenho certeza Ó, de cacto A coisa mais linda Essa aqui Ela é A de 12 litros Ela tá saindo por R$34,90 Tem maior também Tem muito modelo aqui, gente Nossa, olha Outro organizador mutilso com tampa Esse aqui também, olha Enorme Esse aqui é de 25 litros Tem quatro travas, tá Nesse sistema aqui Tá saindo por R$31,90 Esse aqui é o organizador De 13 litros Esse de 13 litros Ele tá saindo por R$21,99 Ele é assim, olha Enorme Vem com tampa Esse organizador aqui Ele também é bem bonito Ele vem com quatro travas também, ó E ele tá saindo esse aqui De 20 litros Por R$27,90 Olha, tem cesto assim também Bem grandão, olha Tá saindo por R$27,50 Ó, ele é bem alto Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Dá pra guardar bastante coisa Ele vem sem tampa Olha esse cesto aqui Ele é lindo, ó Todo rendado De R$18,90 Esse aqui, olha a profundidade dele Ele é bem grandão E tem assim Que é menorzinho Pra acompanhar R$11,90 Tá bem baratinho também Essa aqui é uma caixinha organizadora Ela é tamanho P Tá R$15,99 Por dentro ela tem essa bandejinha Que é removível Olha, você remove a bandejinha E ela é bem funda Tá pra guardar bastante coisa Tá saindo R$15,99 E aí tem nessas opções de cores Ele é creme, azul e rosê Essa maleta de primeiros socorros Ela tá bem legal Olha, bem grandona Tá R$20,90 Essa aqui é a box organizadora Tamanho G Daquela mesma que eu mostrei pra vocês A P Só que essa é tamanho G Tem na cor azul E esse cinza Assim, meio É... Beige Enfim, tá saindo R$41,99 Esses gaveteiros aqui Eu acho sensacionais Esse aqui ele é transparente Com vermelho Tem três gavetas E ele tá saindo por R$23,50 Tem esse aqui Olha, que tá saindo por R$24,99 Que são três bandejas Na cor preta Tem esse aqui também Olha, que é R$19,99 São três gavetas Ele é um pouco menor Do que aquele anterior Que eu mostrei E olha que máximo Ele tem uma parte em cima Que abre assim de acrílico Olha que bonito E esse aqui é o organizador Da Jaguar Que são duas gavetas Tá marcando aqui Olha, que tá R$17,50 Ele tem também na cor branca Olha esses aqui, gente Que coisa mais linda Esse gaveteiro aqui Ó Ele é assim Tá? Ó Ele tem na cor branca E na cor preta Tá saindo por R$23,99 E eles são empilháveis Então se você comprar Dois gaveteiros Por exemplo Você empilha assim E ele não cai Acho muito legal Em casa eu tenho alguns Organizadores assim Adoro Esse aqui Olha Ele é de duas gavetinhas Transparente assim Sai R$7,99 E aí tem assim Na cor branca também Aí tem o com três gavetinhas Tem que ser ninja aqui Porque encostou caiu, né? Tem assim, olha Que é no transparente branco E tem no transparente preto também Tá saindo por R$11,90 Com três gavetas E tem esses aqui Que são um pouco maiores São do tamanho daqueles Que eu mostrei pra vocês agora há pouco Esses aqui Que são bem trabalhados Tá R$23,99 Esses aqui Que são mais simples Tá marcando aqui Que eles são R$19,50 Ó, esses aqui Que são desses mais chiques Que eu falei pra vocês O pequenininho Ele tá R$14,99 Com três gavetinhas Tem na cor preta também, tá? Tem assim na cor palha E na cor rosa também Essa aqui, olha É a gavetinha maior Do transparente Tá R$13,50 Com duas gavetinhas E tem na cor branca Com transparente também Olha isso aqui Que coisa linda Ele é uma gavetinha só E aqui em cima, olha Ele tem uma divisória transparente Pra você colocar As suas coisinhas aqui E vai ser tanto Ó que gracinha Tá R$12,90 Tem assim no branco Com transparente E preto com transparente Às vezes você fala Pra mim, caixeta Mas eu tenho muita coisa Pra guardar Como é que eu faço? Compre esse maior aqui, menina Olha só, enorme Tem na cor preta Com transparente Branco com transparente Tá R$152,90 Com duas gavetas E eles são empilháveis também, tá? Você pode, por exemplo Comprar três conjuntinhos desse E fazer um armário grandão Pra você E aí se você quiser um maior ainda Que já vem com três gavetas Olha, três gavetas enormes Esse aqui Ele tá R$96,99 Gente Olha o tamanho dessa gaveta Dá pra colocar até a Nina Pra dormir dentro dessa gaveta Deixa eu puxar Olha o tamanho Que ela é muito grande E esse aqui Já vem com três gavetas E também é empilhável Esse aqui também Sensacional Ele é enorme Uma gaveta Do tamanho da minha mão E ele vem com três gavetas Ele tá R$159,90 Mesmo pra fazer aquela organização Sabe? Ó E aí tem dele assim Todo branquinho Pra não aparecer Sua bagunça Se você quiser Deixar aparente Tem esse aqui Que é transparente Esse organizador aqui Olha, ele é tamanho M Aí você abre ele assim Ó E dá pra você organizar Suas miudezas Sabe? Bijuteria Coisinhas de artesanato E esse tá saindo Por R$9,50 Olha esse aqui Que legal Ele é uma caixa Organizadora de objetos Ela é bem bonita Ela tá saindo Por R$22,99 Esse aqui é um kitzinho Com três porta-objetos Tá saindo por R$12,50 Tá? Tem assim na cor preta Tem no transparente Azul Tem também nessa cor aqui Que é um cinza Meio palha E no rosa Fiquei apaixonada Por esse kit aqui Olha São quatro bandejas No kit Tá, olha É uma unidade grande Uma média E duas pequenas Tá? Tem de várias cores Inclusive tem ali azul Verde Tá saindo R$33,90 O kit com as quatro bandejas Tá? E aqui o que eu achei legal Foi esse aqui Que eles são caixotinhos Olha É pra você organizar as coisas Tanto Quem tem comércio Quanto quem quer guardar coisas Em casa Aqueles cacarecos A gente tem, sabe Brinquedos de criança Enfim Tá saindo por R$9,90 Tá? Esse aqui é o menor Ele é do diâmetro R$30,00 por R$20,00 Por R$16,50 E tem o maior Que ele tá saindo R$19,90 Ele é do tamanho R$38,00 por R$25,00 por R$20,00 Quando você tá usando Ele fica grande Quando você não tá usando Você guarda E ele fica assim, ó Bem fininho, tá? Ó, tem um exemplo aqui Pra eu mostrar pra vocês, ó E ele monta e desmonta Bem fácil Então dá pra organizar bem Aí a sua casa Tem de várias opções de cores Tá? Tem azul Tem verde Tem vermelho Vai depender do modelo Que vocês vão querer O menor Tá saindo R$9,90 E o maior R$19,90 Vocês viram só Quanta variedade, gente Eu chego lá Eu fico maluca Tem de várias cores Vários modelos Vários tamanhos Vários preços É realmente pra gente Ficar louquinha E vocês viram também Como é uma boa opção Pra quem quer revender Tem peças ali Que dá pra você Ter um lucro surreal A loja Armarinhos Fernando É uma das lojas mais baratas Que tem aqui em São Paulo Sempre Desde pequena Eu ia comprar coisas Com a minha mãe Hoje tem aqui em Santo André Então eu consigo ir rapidinho Lá comprar minhas coisas Voltar pra casa Tem várias lojas Armarinhos Fernando Espalhadas aí por São Paulo Tem na região central De São Paulo No Brás Na 25 Na 25, gente Só lá eles tem Quatro lojas Tem também aqui em Santo André Tem em Santo Amaro Tem em vários lugares Dá pra vocês irem aí Em qualquer uma das unidades Fazerem a festa Não é garantido Que vai ter tudo Que tem numa loja Na outra Mas nessa loja Que eu gravei na 25 É uma das maiores Então tem ali Bastante opção Pra vocês E nas outras Também, claro Que vai ter bastante opção Aí do seu agrado A loja Armarinhos Fernando Pra quem não conhece É uma loja enorme De departamentos Eles tem uma parte De brinquedos enorme Material escolar Super em conta Tem também parte De aviamentos Utilidade domésticas Tem essa parte De organizador A gente tem muita coisa Realmente é uma loja Assim, completaça E tudo bem baratinho Tanto é que o slogan deles É Armarinhos Fernando Mais barato Só se for de graça Então assim Eu cresci ouvindo essa música E realmente, ó Lá é barato demais A loja aceita pagamento Em dinheiro Cartão de crédito Cartão de débito E se as coisas não mudarem Então por isso que é importante Você chegar e perguntar Na loja A partir de 300 reais Pagando em dinheiro Você tem 5% de desconto Tá bom? Eu não sei explicar Pra vocês certinho Como que tá aí a venda online Mas todos os dados Vão estar aqui abaixo Do vídeo, tá? Pra vocês entrarem em contato Com eles E verem qual que tá aí O preço mínimo Pra atacado Como que tá aí Pra mandar pra outros estados Tá bom? Esse vídeo aqui é focado Em quem realmente vai Presencialmente Nas lojas Que ficam aqui em São Paulo Eu agradeço muito Que vocês tenham assistido Esse vídeo Não esquece de deixar o seu like E comentar aqui embaixo Se você também adora organizadores Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau